Vivo juntando os pedaços que ainda restam do meu coração Depois que caí em seus braços, eu me perdi nessa paixão É um caminho sem rumo, sem volta Um labirinto e eu não acho a porta Guardo-me quem vem me possuir Fala de amor pra me seduzir Depois me usa, abusa Deixa comigo a tristeza, leva meu desejo Deixa comigo um adeus Sem nenhum beijo Me deixa assim tão só Juntando pedaços de mim Me deixa assim tão só Juntando pedaços de mim Música 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 Música